olá meninas e olá meninas mais um videozinho nosso do lima ctbi é nóis que é nóis tamo neto, tá bom beijos Curitiba bairro alto hoje, vamos ver o que que dá pela frente é só um retão né velho, o que que vai ter nada vamos ver, alguma coisa aparece siga nos flashes, siga nos flashes é nóis, siga nos flashes e nos flashes da vida aham titãzê do vida louca é foda ó, titãzê do vida louca é foda velho não dá pra receber 300, quer dizer, xre 300 Eliel, ô Eliel, teu irmão é o Eliel, xre vai ter trânsito, vai ter trânsito, eita porra ainda bem que eu vim de moto, você vai ficar louco, 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 louco corredores de nervos Nossa, funerada essa hora, velho Caralho Tio, a rota é melhor pra fazer funerada não, tio Tá louco Tio, 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 tio Tio, tio Trânsito do Johnny, velho, cê é louco, cachorreira 9h45 da manhã O carinho ali tomou multa, eu acho, velho Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, tio, tio Tio, 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 tio Tio, tio, tio Tio, tio, tio Tio, tio, tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, tio, tio Tio, tio, tio